Beijinhos para o ar azul, escutemos estas vozes que andam nas águas, caminheiros por essas estradas que ainda conservam seus sentimentos antigos. As flores da primavera acordam com suas roupas de chita múltiplo, tudo isso para brilhar um instante apenas, para ser lançado ao vento com fidelidade ao escuro-semente, ao que vem na rotação da eternidade. Saudemos todos a primavera, dona da vida e efêmera, palavras da poetisa Cecília Meirelles. E dando continuidade às nossas atividades, da festa da primavera, além dos muros da escola, convidamos alunos Sofia Evelyn, do sexto ano A, para trazer mais algumas palavras da poetisa Cecília Meirelles. Com você Sofia. Com você Sofia. Com você Sofia. Aplausos. 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 Poema, Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores Lavandeiras e passarinhos Ovos verdes e azuis nos ninhos Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um largado entre o muro e aéreo Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? Eu brilho dentro do chá Este é o meu leilão Muito linda, Sofia, parabéns Assim, iniciamos nossas apresentações Delicício também Com o teatro dos alunos do sexto ao nono ano A fada que tinha ideias Sobre a coordenação da nossa bibliotecária Edna E o nosso educador de teatro Matisael A fada que tinha ideia A fada que tinha ideia Amém? Amém! Amém! Amém!